Capacitação profissional. Capital Gaúcha será a primeira do Brasil a implementar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico voltado para a população de rua. Vereador de Porto Alegre propõe reserva de cotas para negros em concursos públicos municipais. E no Vale dos Sinos, a Universidade desenvolve curso que alia a produção de calçados e cidadania. Lançado no Estado, o festival que promove integração gastronômica entre o Brasil e o Uruguai. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Porto Alegre será a primeira capital brasileira a ter um curso de capacitação para moradores de rua. O Pronatec foi anunciado hoje pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, que também formalizou a adesão do município à política nacional para a população em situação de rua. Desde 2011, Porto Alegre possui o Plano Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua e implementa ações para reduzir os riscos sociais da população que mora nas vias da capital. Conforme dados do último censo do IBGE, a cidade possui 1.347 pessoas nessa condição. Desse total, 61% são da região metropolitana, 3% têm nível de educação superior e 82% são homens. Nesta manhã, foi assinado um termo que formaliza a adesão de Porto Alegre à política nacional para moradores de rua e cria o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessa população no município. As principais secretarias que desenvolvem ações para a população em situação de rua sentam juntos numa mesma mesa com a sociedade civil, onde tem ali representantes da população em situação de rua discutindo as políticas que são para esse próprio grupo que ali está representado. Na medida em que as nossas equipes de abordagem social conseguem avançar na integralidade, nós termos as parcerias com a saúde, pensando nos leitos de longa permanência. Isto tudo está apresentado dentro do nosso comitê. Com o processo da habitação, nós temos hoje 3% de tudo que é pensado no Minha Casa Minha Vida na cidade de Porto Alegre, destinado a estas pessoas. Segundo dados da prefeitura, a capital conta com 1.550 espaços de acolhimento. Mesmo assim, há quem não queira ficar nos abrigos. A resistência dos moradores em deixar a situação de rua é um dos maiores desafios. O poder público não vai obrigar ninguém a sair da rua ou a deixar a sua situação de rua. Nós procuramos, através do diálogo, através do convencimento, fazer com que eles possam, de uma forma ou de outra, estar abrigados em alguma das políticas públicas que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre coloca à disposição. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidente da República veio a capital gaúcha para uma iniciativa inédita no país. Além de oficializar a adesão de Porto Alegre ao projeto federal, ela anunciou o lançamento do edital do Pronatec, que pela primeira vez vai beneficiar a população de rua. Nós nunca tivemos esta experiência de profissionalização através do Pronatec com população em situação de rua. Então, isto é bem viável para ser iniciado aqui por Porto Alegre. A outra questão é o incentivo de que Porto Alegre, as entidades, as ONGs de Porto Alegre que atuam com população em situação de rua, possam aderir ao edital do Ministério do Trabalho, porque ali também tem recursos para poder organizar cooperativas, organizar algum tipo de estrutura mínima para que estas pessoas possam ter alternativa de trabalho. O Ministério da Educação divulgou hoje a relação dos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O SISUTEC oferece cursos técnicos gratuitos em instituições públicas, particulares e do Sistema S, como o SESI e o SENAC. Nesta edição foram oferecidas mais de 289 mil vagas. As matrículas acontecem até 1º de agosto e você confere a lista dos aprovados no site www.sisutec.mec.gov.br. Aliar ensino e solidariedade é o que propõe um curso de extensão que a FEVALLE desenvolve para alunos com interesse não só em aprender sobre a produção de calçados, mas também em promover um gesto de cidadania. O projeto de extensão pró-fábrica foi criado pela FEVALLE há 3 anos. É um projeto continuado de extensão da Universidade FEVALLE que se propõe a capacitar pessoas interessadas em produção de calçados. No 3º módulo do curso, os alunos estão aprendendo técnicas de reparos em calçados. Para esta estilista, é importante entender o processo de produção do setor. Agora a gente pega um calçado na mão e consegue ver como ele é feito, como é trabalhada a costura, a modelagem, se tem um conhecimento mais a fundo do calçado desde a pré-fabricação dele. Através do conserto desses calçados, os alunos colocaram em prática não só a aprendizagem técnica, mas também a solidariedade. Mais de 400 pares doados por moradores e uma fábrica de calçados da região passaram por pequenos reparos e serão encaminhados a pessoas e entidades necessitadas. A ação é uma parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo por meio do projeto Fábrica de Cidadania. São realmente famílias carentes que procuram ajuda da rede sócio-assistencial e ali então, para as técnicas que atendem, elas informam todas as necessidades que estão passando, o que a família realmente necessita dentro de roupas, calçados e móveis. E essa é a nossa função então, fazer esse atendimento, esse repasse das doações da comunidade. Os alunos aprovaram a iniciativa. Acho isso maravilhoso, né? Eu acho que foi um grande passo que a Prefeitura de Novo Hamburgo tem dado e eu acho que eles devem continuar mais e mais a incentivar isso para que outras empresas também façam parte desse projeto. O Sindicato das Indústrias do Mate do Rio Grande do Sul informou que os testes realizados com a erva produzida no estado não indicaram níveis preocupantes de contaminação com metais pesados. Segundo o Sindicato, duas marcas apresentaram níveis de chumbo acima do esperado em amostras secas. No entanto, nas amostras em infusão, todos os resultados foram negativos para a presença de chumbo e cadmio. A entidade recebeu hoje o laudo dos exames realizados pela Universidade Regional Integrada. E um projeto que tramita na Câmara de Vereadores e pretende instituir a reserva de 20% das vagas nos concursos públicos municipais para a população negra é o que você vai saber depois do intervalo.